Notícia urgente agora da madrugada, duas pessoas que infelizmente morreram. O acidente é muito grave aqui de São Paulo. Tiago Gardinari, você que fez essa cobertura? Exatamente, dois motoboys foram vitimados por um tombamento de um caminhão. Meu Deus, balança, põe no ar. Passaia, um grave acidente no viaduto que dá acesso à avenida Aricanduva, aqui na zona leste de São Paulo. Um caminhão perdeu o controle e acabou tombando em cima de dois motociclistas que infelizmente perderam a vida aqui mesmo no local. Nesse momento, agentes da CET que estão providenciando a retirada do veículo que acabou provocando esse acidente, esse caminhão que vinha pelo viaduto, em um primeiro momento, ele bateu em um motociclista que ferido foi socorrido ao hospital e na sequência em dois outros, mas ele acabou tombando e caindo em cima desses dois motociclistas que morreram aqui mesmo no local. O motorista do caminhão que provocou o acidente também foi socorrido ao hospital em estado grave, não corre perigo. A gente observa aí o trabalho dos técnicos da CET, que estão justamente agilizando a retirada do caminhão para poder desobstruir completamente aqui a pista após o acidente. Lamentavelmente, esses dois motociclistas que acabaram falecendo no local no momento em que o caminhão tombou em cima deles. Eles acabaram sendo prensados entre o caminhão e o asfalto no momento em que o motorista perdeu o controle e acabou virando aqui bem em cima do viaduto. Nesse momento, o guincho que fará a retirada do caminhão. Os técnicos da CET aí que estão amarrando uma corrente para poder puxar o caminhão e retirá-lo do local onde o acidente aconteceu.